E já estou de volta aqui no estúdio Maia, pessoal, o mais conceituado de Castanhal, só que agora do sertanejo universitário para o sertanejo de raiz. E a grande estrela do nosso programa é o Doni Aguiar, ele está aqui ao meu lado. Não, não vou nem falar muito não, porque ele tocou ainda agora, a gente ficou impressionado aqui. Mas ele vai mostrar esse talento a partir também desse momento aqui na Record Castel. Tudo bom, Doni? Tudo bem, Ivan, tudo bem. Olha, parabéns pelo trabalho, eu estou aqui, olha, por exemplo, eu vou demonstrar, Doni. Esse produto logo, logo vai estar à sua disposição, né, Doni? Como é que começou essa história aí, esse sertanejo de raiz aqui no estado do Pará? Na realidade eu sou compositor, tenho 60 canções, inclusive tenho todos os estilos. Mas o meu forte é moda de viola e música de rodeio, né? É um country, uma mistura, defendendo o rodeio, que é esse meu trabalho novo. E a gente já tem canções gravadas com a dupla Beto e Leno, que é comitiva da batidão, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ah, então quer dizer que outros cantores já famosos aqui, já pegaram, né, músicas suas e estão também mostrando esse seu talento. Com certeza, já é o carro-chefe no DVD do Beto e Leno. É comitiva da batidão, Doni Aguiar, tem rodeio mania também com a banda Não Estou Nem Vendo, né, que estão gravando, também estão em estúdio. E é assim, mais ou menos. Olha, a produção está dizendo que tem esse material do Beto e Leno, né? Como é o nome da música? Comitiva do Batidão. Então vamos lá, comitiva do Batidão rapidinho, né, só para você sentir o talento aqui do Doni. Chegou sexta-feira, começa a zoeira, caminhonete traçada, cavalo no trailer, ou levanta a poeira. Que linda festa, festa que eu vi, minha volta invocada, cor de sucuri, chapéu de água quebrada, Que viveu é louco e uma linda calguel, que é pra matar a paixão. Abre o preto e deixa o couro, ou não criar. Vocês viram só, né, nos créditos lá, o nome do Doni Aguiar, né, Beto e Leno, fazendo sucesso com a sua composição. Mas, e a partir de agora também, você caindo nesse mundo, né, Doni? Cantando aí, mostrando seu talento. Tá com três anos que eu fiz o primeiro CD, que é no Estilo, que tá com você aí. Deixa eu pegar aqui pra mostrar rapidinho isso aqui, né? Vou mostrar aqui rapidinho, Davidson. Esse, como é que foi essa história aqui? São 15 canções minhas, esse daí começou com uma brincadeira com o Isaac, por essa canção do Beto e Leno, né? E a gente gravamos e tô trabalhando nele aí, já fazendo showzinho, né, nas fazendas, na feira agropecuária. E tamo daí trabalhando. E agora já tá com o segundo CD aí em mão já, né? Quando a gente fala em sertanejo de raiz, muita gente de casa deve tá querendo saber como é essa história aí. Dá pra esquentar um pouquinho aí, mostrar pra gente um pouquinho? Com certeza, mais ou menos assim. Tô chegando no rodeio Vou falar aqui agora Deste esporte perigoso Da coragem e da espora Aqui a morte é brinquedo A vida é a solução Desses meninos valentes Conhecido por peão É isso aí, não acaba não, mundão. Tá gostando? Pois é. Tô sentindo até o clima da feira agropecuária aí Com esse estilo, que é um estilo ainda que é muito forte Em vários estados brasileiros, né, Doninho? É, com certeza. Não desmerecendo o universitário que tá aí na estrada, que é uma boa música também, mas Não pode morrer a raiz de jeito nenhum, é um missato e tinha um carreiro falecido, saudoso Deixaram aí a marca e não morre não Carro de boi, que estar ali jogar No rangido Da porteira do meu passar Coro de boi Que hoje é tapete na sala É de um dos bois Que um velho carro puxar Ah, que saudade Daquele tempo de boiada Fogão de lenha que a mãe cozinhava Pra toda pionada Enquanto meu irmão Gato de leite apartava Ah, que saudade Daquele tempo que ficou distante Dois repiques do berrante Em meio ao poeirão Do meu reino encantado Só ficou recordação Recordação, grande sucesso de Doni Aguiar Parabéns Doni Olha, realmente uma música aí com uma letra bem forte, né A gente vê uma melodia também bem forte Tem a participação do Isaac também, né É, foi produzido pelo Isaac Maia Grande maestro, que eu tenho que agradecer também Que pegou tantas ideias Que eu sou um homem do campo, né Eu vivo o meu dia a dia na fazenda Quando não, pra tocar Então eu agradeço ao Isaac Quero agradecer a Deus pelo dom De compor e cantar A você por estar trazendo esse grupo sertanejo Aqui no seu programa Nesse sábado, essa tarde de sábado maravilhosa Então só tenho a agradecer a Deus e a você A gente que fica feliz porque mostra talentos, né E o Isaac não quer aparecer hoje não, né Ele cedeu aqui o estúdio pra gente Só que ele vai ficar direto aqui, olha Isaac Semana que vem o Smayas Lançando o DVD Você não pode perder no próximo programa Agora Doni, você quer agradecer mais gente? Qual é o contato aí pra shows? Vamos lá, eu quero que você finalize a nossa entrevista Com mais uma moda aí Aquele estilo bem de raiz mesmo Sertanejo de raiz Com certeza, o caipira não pode morrer, né E o contato para show Doni Aguiar é 91 45 74 27 É ligar, contratar Que a gente está lá, ok? Eu não caio do cavalo Nem do burro e nem do galho Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu de sede lá não caio Levanto de madrugada E bebo um pingo de orvalho Chora a viola Tchau Spratlo Tchau Spratlo Tchau estániffs Tchau